O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que é bom a inflação ter se aproximado do piso da meta do Banco Central, porque dá margem para o corte nos juros. Segundo ele, o Brasil tem hoje a taxa de juros real mais baixa da história, o que é um estímulo econômico e monetário para crescer. O ministro participou em São Paulo de um encontro com um grupo de líderes empresariais. O Brasil, de fato, voltou a crescer. Nós saímos da maior recessão da nossa história. É importante que nós tenhamos presente esse fato, porque uma recessão da dimensão em que nós passamos, ela deixa consequências que demandam um certo tempo para serem dissipadas. A mais óbvia é o número de desempregados. O Brasil está criando empregos. Este ano já foram criados, em termos líquidos, cerca de um milhão de novos empregos no Brasil, um pouco mais. No entanto, o desemprego ainda é muito elevado. E, além do mais, isso é composto também pelo fato de que pessoas que estavam desanimadas fora do mercado de trabalho, no momento em que a economia começa a se recuperar, essas pessoas se entusiasmam e vão corretamente, legitimamente, corretamente ao mercado de trabalho. Isso aumenta o número de pessoas procurando trabalho. Portanto, isso reforça os índices de desemprego, segundo as medidas macroeconômicas. No entanto, o importante é que o Brasil está, apesar disso, com o nível de desemprego caindo, sistematicamente, cerca de 300 a 400 mil pessoas, o número total de desempregados caindo por trimestre, mas o número de empregos criados, portanto, é muito maior. E isto é que é importante. Isto foi resultado de uma série de mudanças, uma série de iniciativas, resultado do diagnóstico que fizemos, das razões dessa recessão. Para que todos tenham a ideia, o Brasil, se olharmos historicamente, enfrentou algumas grandes recessões. Vamos, por exemplo, tomar como símbolo a grande depressão de 29, 30, 31, que abalou o mundo todo. E o Brasil também. Naquele momento, naquele período, o PIB brasileiro se contraiu 5,3%. Esta recessão, houve uma contração de PIB de 7,3%. É a maior da história. Portanto, este é um problema que tivemos que enfrentar. A primeira questão foi diagnosticar o porquê. E a razão era muito simples, apesar que de difícil solução. É a questão do nível de despesas públicas crescente através dos anos e acentuou-se esse processo nos últimos anos. Isso gerou a insegurança, fez com que a taxa de juros aumentasse, passou a haver dúvidas sobre a sustentabilidade da dívida pública brasileira. Isto gerou, portanto, um aumento do risco, um aumento do custo, um aumento de juros e, interessantemente, um aumento da inflação. Que não é comum, porque quando a economia está caindo, está em recessão, não aumenta, a inflação cai. Em qualquer lugar do mundo. Aqui a inflação subiu. Por quê? Porque os empresários estavam seguros de tal maneira, com o ambiente macroeconômico, com medo de diversas coisas, intervenções, etc., que eles passaram a reajustar preços preventivamente, mesmo com a queda das vendas. Isso gerou um fenômeno perverso de desemprego elevado, recessão alta, inflação alta e juros elevados, tudo ao mesmo tempo. Então, é uma combinação que enfrentamos de uma maneira direta e frontal. A inflação caiu, como sabemos, está aí abaixo de 3, ao redor de 2,5 nos últimos 12 meses. Previsão dos analistas para o ano de 17 é um pouco acima de 3, isto é, no piso do intervalo de tolerância, só para frisar esse ponto, não é no teto, não é no piso. Está certo? Porque, durante vários anos, nós violamos, inclusive, nos últimos anos no Brasil, o teto. O fulano mencionou o período que eu estava no Banco Central, lá nós ficávamos lá no centro da meta, oscilando em torno do centro da meta. Agora, devido a essa combinação de fatores, a inflação caiu para o piso, o que é bom. É bom porque quebra a inércia, etc., e dá margem para o Banco Central cortar a taxa de juros. E é o que está fazendo, nós temos uma das taxas de juros reais acima da inflação, mais baixa da história. Em resumo, o país, com tudo isso, tem um estímulo, inclusive um estímulo real, econômico, monetário, para crescer. As reformas foram, basicamente, concentradas em quatro grupos. Primeiro, reformas relacionadas ao crédito e ao spread bancário. Essas são reformas que melhoram, em última análise, o custo de financiamento do capital, isto é, do investimento e do consumo. Primeiro, a reforma da taxa de longo prazo, que criou um instrumento de financiamento para o crédito do BNDES. Crédito público, mas, particularmente, do BNDES. Isto aumenta o poder da política monetária e permite que os juros fiquem mais baixos de uma forma sustentável, sem impactar a inflação. Isso é uma lei já sancionada. A criação da letra imobiliária garantida, que são instrumentos com garantia de crédito nos balanços dos bancos e que reduzem o risco bancário e, consequentemente, o spread bancário. Então, nós temos aqui a questão dos juros e do juros base, captação e spread. Duplicata eletrônica, que foi a criação de um registro centralizado nacional de recebíveis, particularmente duplicatas. Então, o credor pode facilmente analisar e poder olhar se aquele título que ele recebe, uma duplicata, por exemplo, ou qualquer recebível, se já foi dado em garantia para outro credor ou não. Isso vai baixar o custo do crédito, vai baixar o spread, principalmente pequenas e médias empresas. Permissão de diferenciação de preço entre diferentes tipos de meio de pagamento. Dinheiro, boleto, cartão de crédito e débito. É uma medida importante que oferece grande vantagem para o consumidor e regulariza a prática do comércio. Uma das coisas que nós estamos fazendo no Brasil é eliminar esse negócio da lei que não pega. Uma das questões aí era proibido antes a diferenciação de preço. Todos nós que compramos sabemos que isso não era seguido no Brasil inteiro. Portanto, agora nós simplesmente formalizamos algo que é prática mundial. Quer dizer, se o lojista vai receber a vista, ele tem o direito e o consumidor também tem o direito de pagar mais, mais barato. E o lojista de cobrar menos e receber rapidamente. Alterações no sistema de concessão de crédito via cartão de crédito, que limita o rotativo a 30 dias, a partir dos quais o crédito passa a ser parcelado. Isso é muito importante, porque antes o consumidor poderia passar 3, 4, 5, 6, 7 meses no rotativo, pagando taxas de juros mais elevadas. Agora, automaticamente, ele vai para o crédito parcelado depois de 30 dias, diminuindo pela metade o custo do crédito para quem está usando o cartão. A nova lei da recuperação judicial, já encaminhada para o presidente, que está fazendo a sua análise final, para encaminhamento ao Congresso. Ele avisa, em primeiro lugar, eliminar os custos extravagantes que muitas vezes ocorrem no processo de recuperação judicial, diminuindo o prazo. Outra coisa importante é dar condições a trabalhadores, a fornecedores e credores, de, na medida que estejam de acordo, dar condições à empresa de se recuperar. Por exemplo, muitas vezes, a empresa tem um ativo muito valioso, quer vender, tem comprador, os trabalhadores, a direção, os credores, todos concordam, mas o advogado do comprador diz, não faça isso, porque, se comprar aquela empresa, o comprador assume o risco de receber todo o exigível, todas as dívidas, ser responsável da empresa vendedora. Em resumo, uma série de coisas que fazem com que fique muito difícil a empresa sair da recuperação judicial. Agora não. Com este projeto, isso vai ser resolvido em uma série enorme de outros problemas. Por exemplo, vai ser viabilizado que a empresa receba crédito novo. Como? Credores antigos, trabalhadores, e também fornecedores, etc., podem, por maioria, concordar de permitir que a empresa receba um crédito novo e que esse crédito tenha prioridade no recebimento. Por que eles concordariam com isso? Por razão muito simples. A empresa precisa de recurso novo para voltar a produzir, voltar a crescer e sair da recuperação judicial. Muito bem. Esse é um exemplo. Essas medidas são direcionadas à redução dos juros e do spread. Vamos agora a um novo grupo de reformas. A terceirização e a reforma trabalhista. Como sabemos, a legislação trabalhista no Brasil foi criada por Getúlio Vargas nos anos 40 do século passado e estava ultrapassada. Foi elaborada para proteger o trabalhador na empresa antiga. Não foi feita para o mundo de hoje. As inovações tecnológicas dos últimos 50 anos causaram mudanças radicais na forma de organizar a empresa e coordenar a produção. O computador, a internet, a logística avançada permitem hoje que uma empresa se organize de forma completamente diferente e, portanto, mais produtivo que trabalhadores e empregadores possam chegar a um acordo livre de interferência judicial sobre o que fazer. E é importante que ela não só tem uma modernização, mas ela representa o fortalecimento da negociação coletiva, que ganha força de lei em relação aos direitos. É caminho para se chegar a um sistema negocial, que é seguido pela maioria dos países. Ponto importante. A entrada no sistema negocial é voluntária. Entra nele quem chegar ali vantagens para a sua vida e para os seus negócios, trabalhador e empresário. Para os que pensam o contrário, basta não concordar com a ação do seu sindicato, seja o sindicato laboral ou empresarial, e, com isso, permanecer com os direitos determinados pela CLT. Em resumo, é uma lei democrática, flexível, mas que moderniza em muito a legislação trabalhista brasileira. Ela traz benefícios relevantes para o funcionamento do mercado do trabalho. Aumenta a segurança jurídica e, a consequência, é a criação de empregos. Eu vou dar um exemplo concreto. Quando foi feita a reforma trabalhista na Alemanha, houve uma discussão enorme dizendo que a reforma iria diminuir o número e o trabalho de empregos formais na economia criados. A história mostrou o oposto. Houve um aumento enorme da criação de empregos formais. O desemprego na Alemanha começou a cair a partir da reforma sistematicamente, ano a ano, e deu uma pequena subida no ano de 2008, 2007, 2008, a crise e voltou a cair, mantendo uma tendência de queda permanente. E a nossa expectativa é o mesmo ocorrer no Brasil, com, inclusive, uma criação líquida, apenas resultado dessa lei, de cerca de 6 milhões de empregos. Terceira frente de ação, a produtividade. Isso é um esforço que está, de fato, atrasado no Brasil há algumas décadas. Há um pouco mais de um ano atrás, eu fiz uma reunião com o Banco Mundial que faz uma medida de produtividade dos diversos países, é o que eles chamam do easy of doing business, facilidade de produzir no país. O Brasil está mal classificado e piorando nos últimos anos. Fizemos um grupo de trabalho conjunto com o Banco Mundial, eles vieram à Brasília, começamos a trabalhar juntos, técnicos da Fazenda e do Banco Mundial, e estamos avançando nisso há mais de um ano com uma série de medidas importantes. Aqui não tem grandes medidas de impacto em uma reforma estrutural. São reformas pontuais, granulares, mas um grande número delas, visando aumentar a possibilidade de produzir mais e melhor no Brasil. Por exemplo, a criação do E-Social, que simplifica o pagamento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e tributárias. Reduz o tempo excessivo que hoje é gasto para o pagamento de todas essas obrigações. Dando um exemplo, antecipando já o exemplo, pagamento de impostos no Brasil, as empresas gastavam, em média, 2.600 horas por ano. Agora estamos caminhando para diminuir isto por mais de 75%. E vamos por aí. O sistema público de escrituração contábil é outra coisa, unifica a prestação de informações contábeis e tributárias, racionalizando e integrando a prestação de informações. A implementação da nota fiscal de serviços eletrônica. O Redezim, que é uma rede também de simplificação do registro de legalização de empresas, tem um projeto em conjunto, inclusive, com a Prefeitura de São Paulo, de diminuição do número de dias que é necessário para se registrar ou fechar uma empresa em São Paulo. Exatamente. O prefeito está me confirmando aqui. Exatamente. São Paulo era 126 dias. Já está em cinco dias. Está certo? A meta, três dias. A média nacional, era um pouquinho menor que São Paulo, mas altíssima, 101 dias. Não é possível. Em resumo, a ideia é trazermos a média nacional para três dias. Outra coisa, portal único do comércio exterior, que consolida num ponto de entrada único, acessível pela internet, o encaminhamento de todos os documentos ou dados exigidos para importação e exportação. Vão diminuir em 50% ou mais o tempo gasto no processamento de importação ou exportação. Expansão do operador econômico autorizado. A mesma coisa, visando facilitar o processo de exportar ou importar. Aquela lista, aquela fila extraordinária de caminhões que, às vezes, nós vemos aí, entrada dos portos, a ideia é diminuir radicalmente isso, eliminando o tempo de burocracia dos procedimentos nos portos. Em conjunto com o Banco Mundial, portanto, nós estamos trabalhando diretamente para resolver todos esses problemas e com a medida do Banco Mundial direta dos resultados. Como consequência de tudo isso, nós temos um aumento da produtividade das companhias em geral. E o quarto tipo de reforma é a redução do papel do Estado. Isso é muito importante. Vou dar uma ideia para todos. Desde a Constituição de 88, o Estado brasileiro veio crescendo muito mais do que a economia como um todo. Por exemplo, em 1991, os gastos federais primários eram aproximadamente 10% do PIB. Chegaram a 20% no ano passado. Dobrou como percentagem do PIB. É muita coisa. O reverso aconteceu. Isso significa que os consumidores, investidores e etc. passaram a ser responsáveis por menos 10% do PIB. Isto é, de 90% para 80% do PIB. Isto foi enfrentado de uma maneira radical com o estabelecimento de um teto de crescimento dos gastos públicos. Com este teto, e todas as medidas complementares estão sendo adotadas para garantir a implementação do teto, nós teremos, ao invés destas despesas subirem para 25% do PIB, terem caindo para 15% do PIB. E isto aumenta a produtividade da economia, na medida em que a experiência, não só brasileira, mas mundial, mostra que o setor privado é mais produtivo do que o setor público. Muito bem. O setor público é absolutamente necessário, mas nas suas funções básicas, cruciais, fundamentais, que não pode ser substituída pelo setor privado, como sabemos. Portanto, um crescimento desmesurado do Estado, principalmente em coisas que podem ser feitas de uma forma mais eficiente por todos, não se justifica. Portanto, gostaria de, já concluindo, assinalar que é impressionante a mudança na economia brasileira de um ano para cá. Saindo daquela recessão, implementando reformas que pareciam impossíveis, e iniciamos um ciclo prolongado de crescimento sustentável. Por quê? Porque o Brasil sempre teve um ponto de fragilidade. Se nós olharmos historicamente, nós vamos ver, de tempos em tempos, o Brasil tinha uma crise, muito antes, inclusive, da constituinte de 88. Se nós olharmos, década de 70, o Brasil teve o período do milagre brasileiro. Vamos até antes, década de 50, o crescimento, 50 anos e 5, do selenco de cheque, construção de Brasília, etc., tivemos a inflação, porque tudo foi financiado com expansão monetária. Então, nós tivemos a inflação, aí tivemos o problema, aí tivemos o episódio da mudança de regime, em 1964, depois, em algumas reformas fundamentais, do plano de ação econômica do governo, Roberto Campos, e foi feita em 1965, 1966, depois nós tivemos aí a grande década do crescimento brasileiro, de 70, só que tivemos uma crise logo em seguida, porque esse crescimento foi financiado com dívida externa. E nós tivemos, então, o famoso setembro negro de 82, entramos em uma crise, que se prolongou, isso gerou depois uma hiperinflação, o Brasil atravessou o período de hiperinflação, todos aqueles planos, que alguns se lembram, plano cruzado, plano verão, feijão com arroz, etc., que dava tudo errado, depois tivemos o plano Collor, e tudo isso prosseguiu, aí, sim, estabilizou com o plano real, mas, daí, um pouco, teve outra crise, em 1998, com o problema da Rússia antes da Coreia, etc., 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 Tailândia, etc., então, o Brasil também teve problema, depois tivemos outra crise em 2002, com a expectativa de um novo governo, dívida pública muito elevada, tivemos uma crise externa, uma crise cambial, entramos em um período de estabilização, etc., e depois passamos rapidamente pela crise de 2008, e entramos nessa crise profunda e prolongada de agora. Se nós olharmos as razões, nós vamos ver que eram fundamentalmente relacionadas à insustentabilidade fiscal dessa evolução do crescimento de despesas. Portanto, no momento que nós enfrentamos esse problema, nós estamos enfrentando a vulnerabilidade básica da economia brasileira, e dando condições para o Brasil, portanto, crescer de forma mais sustentável, chamado ciclo longo, menos volatilidade, e maior crescimento do emprego e da renda. Legenda Adriana Zanotto